Em café da manhã, o governador em exercício José Cairoli, a direção do Detran RS e sindicatos do sistema Fé Comércio RS discutiram o aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo departamento. Foi muito positivo na medida que o vice-governador Cairoli se colocou à disposição da Fé Comércio, dos sindicatos e do próprio Detran para intermediar todos esses projetos, esses processos, para que a gente possa evoluir e qualificar cada vez mais o nosso serviço. Participaram da reunião na sede da Fé Comércio RS, sindicatos ligados aos centros de formação de condutores, centros de remoção e depósitos, placas e desmanches, veículos e despachantes. E construir uma verdadeira política pública com controle, com seriedade, com transparência, para que nós possamos qualificar o serviço do Detran. É muito importante esses encontros, são encontros, repito, técnicos de avaliação. A modernização virá da equalização dos procedimentos administrativos do Detran em sintonia com os agentes do setor. Nós estamos avançando nessa relação e vemos aqui o nosso apoio político na certeza que a relação para a comunidade, nessa relação feita do Detran com os sindicatos, tem sido fortalecida cada vez mais. É papel do Estado controlar, papel do Estado fazer com maior eficiência possível. Obrigado. 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 Obrigado.